Esse é o primeiro vídeo da transformação aqui da minha lavanderia e hoje eu vou começar por um móvel que foi um resgate que eu fiz aí, um móvel abandonado que até então eu só adicionei rodinhas nesse móvel, né? E a ideia é que ele se transforme num móvel de armazenamento das roupas, já armazenamento e organização que eu possa separar, né, roupa branca da escura e... Olá, pessoa! Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você sempre vai ter dica boa pra decorar, gastando pouco e usando as próprias mãozinhas. Dessa vez a mãozinha tá meio, né? Mas tá aí, filme forte. Eu me chamo Pamela Ketlin e hoje, neste vídeo, eu vou trazer pra vocês mais do que uma ideia pra transformar sua lavanderia. Eu vou estar trazendo aqui pintura em imóveis sem você precisar lixar e como fazer sapinhos para cestos sem costura. É muita dica boa, fácil de fazer, que você precisa ficar até o final do vídeo porque no final ainda tem uma dica extra que vai ajudar muito aí a todo mundo que pinta móvel seja da forma que for. É muito importante ver essa dica, tá? Então bora lá porque tem muito passo a passo pela frente. Depois me conta o que você achou, tá? E a primeira coisa que a gente precisa fazer é limpeza. O móvel precisa estar muito bem limpo pra qualquer procedimento de pintura. Primeiro eu removo pó, depois eu venho com pano umedecido com multiuso, né? Pra poder remover também gorduras e sujeiras que estejam grudadas, né? Pra ele ficar bem limpinho porque isso é uma etapa essencial para que a sua pintura realmente fixe, certo? Depois que a gente faz essa limpeza, a gente aguarda a secagem do móvel pra aí sim dar início ao procedimento. Móvel limpo, o que eu vou estar usando aqui hoje? Eu não falei pra vocês que a pintura é sem lixar? Isso, vou estar usando batida de pedra. Que é um recurso que tem sido muito utilizado pra você pular essa etapa de pintura. Viu ali que eu mostrei proteção, né? Luva, máscara, óculos. Por quê? Porque é um produto muito pesado, certo? Ele não tem cheiro forte, mas ele é um produto pesado. Então a gente tem que ter esses cuidados. Eu vou estar... A primeira coisa que você faz é misturar essa batida que ela é bem grossa, sabe? Ela é densa. Então é importante você botar aí um material duro pra poder mexer bem essa batida. e depois a gente vai passar pra uma superfície pra aos poucos, pra ela ir ajudando a gente a pintar. No meu caso, eu separei ali essa bandejinha de isopor que vem do supermercado. Que depois acabou, a gente joga fora, né? E essa... Eu vou estar usando ele sem fazer diluição, tá? Vou estar usando direto porque a minha ideia é fazer apenas uma demão na área que é de madeira porque é uma área que não tá... Tá com uma aderência fácil ali. A minha área de difícil aderência é essa onde tem essa fórmica branca. Então eu vou estar aplicando duas demãos desse material, né? Da batida de pedra na área branca. Pra gente aplicar... Ele é um produto que se dilui em água. Então é tranquilo depois pra você lavar pincel, lavar rolinho, tá? Você pode estar aplicando com um pincel mas não deixe de passar o rolinho porque o rolinho ajuda a deixar a superfície bem lisinha, a pintura sem riscos, sem marcações, né? Então se você não quiser usar apenas rolinho, dê o rolinho de acabamento, ok? Essa é uma pintura... Essa pintura é muito prática porque você já pula essa etapa de lixa que é uma etapa trabalhosa que depois demanda também você fazer uma limpeza, né? Então você pula essas etapas. E... Mas uma coisa que é importante dizer é o seguinte. Isso funciona se é um material que não tá soltando. Por exemplo, se tivesse uma pintura aí anterior e essa pintura estivesse descascando, soltando, não dá certo, tá, gente? Tem que tá fixo o material que você tá pintando por cima. Por exemplo, nessa área de madeira existiu um verniz alguma vez, foi passado um verniz, mas esse verniz já tá velho, gasto, não tá soltando e nem tá criando... Nem tá aquela caminhada de brilho, né? Que atrapalha ali a pintura. Então dá tranquilamente que eu tá passando esse material e evitando aí o processo de lixa. Mas se esse verniz, por exemplo, tivesse brilhoso, sabe? Tivesse liso, isso aí eu já não aconselharia você usar batida de pedra porque a chance de soltar é muito grande. Da mesma forma que se tiver uma pintura soltando, a chance de soltar também é muito grande. Então, atenção aí se tá firme, se tá sólido, esse material que tá por baixo pra você aplicar a batida de pedra. Apliquei aí uma primeira demão na parte da madeira e uma primeira demão na parte branca e depois eu apliquei uma segunda demão na parte branca porque é a parte ali mais lisa, mais sensível que eu tinha, né? A parte da madeira tava tão tranquila pelo que eu podia até pular essa etapa de batida de pedra e ir direto pra pintura, né? Como vocês estão vendo aí, ela é preta e a pintura que eu vou fazer é branca e pintura branca já exige, né? Uma demão a mais ainda mais sendo assim por cima da batida de pedra que é preta. Então, eu vou tá aplicando aí com tinta esmalte branco base d'água também. Eu gosto muito de produtos base d'água porque eles são mais saudáveis, né? E depois e você não perde pincel não perde rolinho porque terminou a pintura é lavagem, tá gente? Não deixa pra amanhã é lavagem terminou, lavou e firmou e garante que não vai estragar você não vai jogar fora. Um procedimento que você pode fazer é no sentido de que você não terminou e você quer continuar amanhã uma coisa que dá pra fazer é você embalar por exemplo eu colocaria essa bandejinha com esse rolinho o pincel dentro de um saco plástico bem fechadinho bem amarradinho né? Pro dia seguinte aí tá aí fica legal dá pra você reutilizar não seca o pincel deixa tudo mergulhado na tinta, né? Tem que ter uma tinta e tem que tá mergulhado na tinta aí funciona dá certo agora se você deixar pra dois dias três dias depois aí não vale a pena aí tem que lavar mesmo é só se for no dia seguinte tá? Aí tá o resultado da primeira demão o dia já tava anoitecendo né? então eu deixei pro dia seguinte pra fazer as três demãos que faltam né? Peraí só um pouquinho só um pouquinho só pra eu dizer que você não pode sair daqui ó sem deixar aquele like do incentivo aqui pra essa pobre youtuberzinha e também se você tá curtindo as ideias é porque vale a pena você se inscrever hein? Se inscreve aí ativa o sino das notificações pra sempre te avisar quando vier a dica boa do seu interesse vamos continuar enquanto eu vou secando pintando né? a parte do móvel eu vou aqui dar um preparado nos meus cestos os cestos que organizadores que eu vou usar aqui pra esse móvel são cestos de palha então eles são naturais eles podem dar bichinhos eles podem mofar por conta disso eu tô aplicando um verniz fosco tá? o verniz spray nesse lugar aqui é muito bom porque como tem muitos buraquinhos ele pega muito melhor e por ser fosco ele preserva essa natureza do cesto de palha eu tô usando o cesto de palha mas você também poderia usar uma caixa de papelão um cesto plástico o que você tiver aí eu tô mostrando as medidas que tem esse meu cesto e vou mostrar também as medidas que eu vou usar de tecido pra poder fazer esse saquinho que fica dentro do cesto que ele dá um acabamento muito melhor ao seu trabalho a sua organização e você com o tempo você lava esse saquinho porque você vai estar constantemente recebendo roupa suja aí dentro então você precisa ser algo que você seja lavável eu tô usando um tecido 100% sintético oxford quer dizer eu acho que é oxford porque justamente porque essa questão da umidade do mofo então se for um tecido sintético ele dura melhor e agora a gente tá passando aí para o corte então minha altura aqui tem 50 cm que é a altura dessa régua né e a largura é 75 cm só que ele tá dobrado isso significa que é um metro e meio tá o tecido está dobrado em um metro e meio e com 50 cm de altura o lado direito fica para dentro tá gente e o lado avesso fica aqui para fora certo mas o que que acontece quando a gente for colar igual eu colei aqui olha tá vendo lado direito aqui dentro e o lado avesso do lado de fora eu vou passar a cola por dentro tá vou eu dobrei do lado avesso mas a cola eu passo por dentro ou seja eu estou passando a cola pelo lado direito do tecido ok gravem bem isso porque isso faz toda a diferença no acabamento o lado da cola que a gente aplica aí vai aplicando aos poucos né porque a cola quente ela seca rápido então cola um pedacinho bate aí e alisa cuidado para não queimar a mão vai batendo né rapidinho para não para não queimar a mão e fechou fechou o saquinho então na verdade a gente fecha o saquinho na base e em uma lateral porque a outra lateral é o tecido dobrado né ele já está já está fechado certo então aqui está pronto o meu saquinho e agora eu vou para o meu acabamento para no acabamento eu vou usar a minha própria caixa aqui meu cesto para fazer esse acabamento por quê porque eu preciso abrir esse saco né precisa ficar só um lado ali do tecido então eu meio que visto aqui o cesto para poder apenas uma lateralzinha ficar aqui repara aí a minha emenda olha agora eu vou estar fazendo essa aplicação do lado direito certo vou colar aqui o meu acabamento que eu escolhi um cordão de popom mas você pode botar uma renda você pode botar um acabamento que você desejar o pompom aqui eu acho que ele dá um acabamento melhor e olha aperte atenção eu estou usando o pompom no sentido no lado direito do tecido e colocando as pontas para frente está vendo as pontas estão para frente e eu estou colando no lado direito do tecido né atenção a isso aí vamos lá colando mesma coisa aplica um pouco de cola depois aplica mais um pouco depois aplica mais um pouco tá reparem que o acabamento fica para baixo tá meus pompons estão para baixo eu estou colando o lado direito do cordão por cima do lado direito do tecido aos poucos aplica um pouquinho depois vem fixa outro pedaço aplica mais cola fixa e assim você vai fazer até fechar todo o tecido certo até você chegar lá desde onde você começou o pompom e tá aí pronto olha o saquinho pronto reparem que o pompom está do lado direito assim como a colagem está do lado direito e aí quando a gente vira fica tudo perfeito tá vendo só gente quando a gente encaixa no sexto você encaixa o lado avesso pra quê? pra depois você virar olha você faz essa virada e aí vai ficar exatamente o lado direito do tecido com os pomponzinhos virados do lado direito isso aí que eu estou mostrando é a dica extra a dica extra é o quê? sempre use na sua base ou um EVA como eu estou usando aí ou um feltro por quê? porque móvel pintado não pode sofrer atrito não pode colocar nada em cima diretamente do móvel então use ou uma base com EVA ou com feltro pra não provocar riscos danos não estragar sua pintura beleza? e assim ficou o móvel final organizei olha tenho roupas escuras roupas brancas roupas coloridas embaixo são cestos maiores pra roupa de cama a branca tá aí dentro eu quis dizer porque o cesto da roupa branca tá vazio roupas de cama né roupas de cama claro roupas de cama colorido e roupas de cozinha tá toalhas de mesa pano de prato separei dessa forma porque essa forma me atende aí você vai separar da forma que te atende aí lembrando que esse foi o móvel que eu consegui mas você pode fazer essa adequação pra qualquer outro tipo de móvel né pode ser até uma estante comprida um móvel comprido que você coloca e adicione aí as cestas os cestos pra poder fazer também a separação das suas roupas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo essa lanterna aí é de papelão tem vídeo aqui no canal com passo a passo muito fácil de fazer que eu recomendo que vocês assistem tá eu espero que vocês tenham gostado do vídeo tenham achado interessantes passo a passo deixa aí um recadinho pra mim dizendo o que você achou e continua aqui no canal vai ter mais vídeos aí de DIY na lavanderia e tem mais vídeos aí no estilo farmhouse no estilo mais rusco que eu tenho certeza que vocês vão adorar inclusive os tours aqui pela minha casa assista os tours que você vai gostar das ideias também foi um prazer ter você aqui e a gente se vê no próximo vídeo tchau